Olá, boa noite. Roubos a residências em Ipiúna e Iperó são marcados por características semelhantes. As famílias foram feitas reféns. Veja agora os outros destaques desta edição. O homem foi preso em flagrante quando fazia atendimento na Santa Casa de Sorocaba. O comando da Polícia Militar de Sorocaba promove festa de Natal para mais de 600 crianças. Circo de Votorantim tem a participação de atores da novela Carrossel. Segunda-feira, 10 de dezembro. O Noticidade começa agora. Foi preso em Sorocaba um falso médico. O homem que não tem nem curso superior se passava por plantonista do convênio da Santa Casa de Sorocaba. A polícia chegou até ele por causa de uma investigação de uma outra falsa médica que atuava em piedade, suspeita de latrocínio. Esta mulher que prefere não se identificar levou a mãe com náuseas e dores no braço até a Santa Casa, onde foi atendida. Mas a medicação prescrita para a idosa de 62 anos chamou a atenção da filha que é enfermeira. Ele receitou um remédio de tarja preta para ela dormir e um antialérgico. A desconfiança aumentou ainda mais quando nos corredores do hospital a filha recebeu um recado que mais serviu como um alerta. Uma senhora me abordou dizendo que não era para medicar minha mãe, que em poucos minutos ela viria para dizer o porquê. Aí esperei e assim que ela chegou ela se identificou como delegada e pediu para não medicar minha mãe, que o médico estava usando identidade falsa. A equipe do Noticidade gravou quando o falso médico foi levado à delegacia seccional. Fernando Henrique Guerreiro, de 30 anos, natural de Guarulhos, é casado e cursou até o segundo grau. Jamais poderia exercer a medicina. O falso profissional usava o nome e o CRM de Ariosvaldo Diniz Florentino, clínico-geral do bairro Tatuapé, São Paulo. A polícia apreendeu o carimbo utilizado e fichas médicas preenchidas por Fernando. Além dos dados, a cor da pele dos dois homens é bem diferente. Apesar disso, o Fernando atendia normalmente na Santa Casa de Sorocaba, onde foi preso em flagrante por exercício ilegal da medicina. O homem já estava sendo investigado por policiais de São Paulo. Há 20 dias, uma mulher foi presa pelo mesmo crime na cidade de Piedade. Segundo o boletim de ocorrência, Fernando indicou a amiga, falsa médica, para exercer o cargo na Santa Casa e também no posto de saúde de Piedade. O caso de Sorocaba foi encaminhado ao segundo DP. Será expedido a ordem de serviço ao setor de investigação para levantamento dos dados na Santa Casa e possíveis pacientes que o suposto médico atendeu. Eventualmente, ele emitiu receita médica com remédios que podem dar efeito colateral para ver se alguém passou mal. Para o delegado, houve negligência por parte da direção da Santa Casa ao contratar uma pessoa sem formação acadêmica. É necessário que os médicos, os dirigentes de postos médicos, consultem a origem do estudo, onde o indivíduo se formou, onde estudou, para não haver esse equívoco que teve aqui de impiedade em outros lugares. Eu tenho medo. Eu mesma gasto em convênio com os meus tios e minha família mais de mil reais. Então, para mim, foi um absurdo. Eu vou cancelar. A diretoria da Santa Casa foi procurada por nossa equipe desde ontem, quando o falso médico foi preso. Mas, só hoje, no fim da tarde, a mesma Santa Casa de Sorocaba se posicionou. Veja a explicação. A imprensa foi chamada para a coletiva na sala da provedoria. Um porta-voz do hospital explicou que o falso médico havia sido contratado por uma empresa terceirizada e que atendia nos prontos-socorros do Sistema Único de Saúde e dos convênios particulares. A instituição não soube informar há quanto tempo ele trabalhava no local e nem qual era a empresa terceirizada. O representante do hospital afirmou que todos ficaram surpresos com o crime. Todos os documentos que temos em nossa posse referente a esta pessoa, elas apontam para um profissional regularmente registrado no CRM e com uma formação compatível com as nossas necessidades. O falso médico havia apresentado documentos e até o currículo do clínico-geral Ari Osvaldo Diniz. A Santa Casa afirma que a documentação podia ser confundida com os papéis verdadeiros. Todas as instituições, não só a nossa, ao receber documentos tão bem elaborados, falsos, mas bem elaborados como esse que nós apresentamos à imprensa hoje, com certeza serão enganados como nós fomos. O hospital iniciou a apuração interna para saber quantas pessoas foram atendidas pelo suspeito. A Santa Casa ainda aguarda um posicionamento do CREMESP, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, para saber que medidas tomar em relação aos pacientes que foram atendidos pelo falso médico. Nossa equipe entrou em contato com o responsável pelo Conselho Regional de Medicina, João Márcio Garcia. Por telefone, ele informou que uma sindicância será aberta para apurar o caso e disse que é de responsabilidade do diretor clínico ou técnico do hospital verificar toda a documentação do profissional a ser contratado. João Márcio informou ainda que o médico de São Paulo, que teve os dados utilizados em Sorocaba, será chamado para prestar esclarecimentos. O CRM quer saber se ele é uma vítima ou cúmplice. Pelo que acabamos de ver, podemos perceber que não são apenas os pacientes que devem pedir ajuda pelo jeito. Os hospitais também enfrentam um problema sério de saúde. O que seria simples, uma contratação passa a ser complicado como uma cirurgia, tudo por falta de diagnóstico, ou seja, nesse caso, conhecer melhor quem trabalha na empresa. Uma seleção criteriosa resolveria a questão. Já o problema da paciente, um médico com capacidade para dar uma simples receita para a náusea. Conclusão, todos nós estamos doentes e sentimos náuseas por um sistema tão falho que é a saúde no Brasil. Um homem foi detido depois de assaltar uma financeira nesta tarde no centro de Jundiaí. Segundo a polícia, ele usava uma arma de brinquedo e levou mais de R$ 5 mil. O homem foi preso próximo à financeira. A ocorrência foi registrada no primeiro DP e ele vai ser encaminhado ao CDP de Jundiaí. Bandidos explodiram nesta madrugada três caixas eletrônicos em uma agência bancária no centro de Cesário Lange. Na última terça-feira, a mesma agência foi alvo de assaltantes fortemente armados. A quantia de dinheiro levada não foi divulgada e ninguém foi preso. Em Sorocaba, a Guarda Municipal, por meio de uma denúncia, localizou quatro aparelhos chupacabras em caixas eletrônicos em uma agência bancária na Avenida São Paulo. A perícia foi feita no local e imagens do circuito interno devem ser analisadas. Até agora, nenhum suspeito foi preso. Aproximadamente 50 famílias invadiram uma área próximo da Avenida Mário Covas, em Sorocaba. Segundo a Guarda Municipal, as famílias demarcavam os lotes com madeira e arame farpado. Os líderes da invasão declararam ter começado a demarcação de alguns lotes há quase dois meses para a construção de moradia. Todos foram conduzidos ao plantão norte e depois liberados. Uma pessoa morreu hoje em um acidente na rodovia Lívio Tagliassi, em São Roque. A batida foi entre um carro e uma moto. Outras duas pessoas envolvidas no acidente ficaram feridas e foram levadas para a Santa Casa de São Roque. E em Sorocaba, a polícia militar apreendeu máquinas caça-níqueis em uma residência no bairro Santa Rita. No local, a polícia encontrou 39 máquinas caça-níqueis, além de monitores e computadores. Uma mulher que trabalhava no local disse não saber quem era o responsável pelas máquinas. Como a exploração de jogos de azar é considerada contravenção penal e não crime, a mulher e seis apostadores que estavam no momento do flagrante foram indiciados e liberados em seguida. O que acontece? Ninguém ficou ferido e até o momento, ninguém foi preso. O comando da polícia militar de Sorocaba realizou no fim de semana a 13ª edição do Natal Solidário. Mais de 600 crianças acompanhadas dos pais fizeram fila para entrar na sede do comando de policiamento do interior, no Cerrado, em Sorocaba. Elas ganharam uma manhã especial, com direito a lanches, bebidas, brinquedos e pinturas no rosto. A atividade é promovida pela PM em parceria com empresas e cidadãos que ajudaram a comprar cestas básicas, roupas e presentes a famílias de baixa renda de Sorocaba e Peró e da APAI de Araçoiaba da Serra. De um lado tem a comunidade carente, que precisa de ajuda e de outro lado tem pessoas que querem fazer alguma coisa pela comunidade, então a polícia militar faz essa ponte. Um homem morreu afogado neste fim de semana em uma lagoa no bairro São João Velho, em São Roque. De acordo com o corpo de bombeiros, ele havia ingerido álcool antes de nadar. O corpo do homem de 43 anos foi encontrado após três horas de buscas. E o corpo de um outro homem foi encontrado decapitado em um matagal no bairro Parque Internacional, em Campo Limpo, Paulista. De acordo com a polícia militar, o corpo estava em estado de avançado de decomposição e não foi possível fazer a identificação. Começo de semana é hora de conferir as vagas de emprego disponíveis nas cidades da região. O Pátio de Porto Feliz oferece dez vagas de emprego, dentre elas para garçom, nutricionista e balconista de farmácia. O posto fica no Paço Municipal, na rua Ademar de Barros, 340, no centro. Em Várzea Paulista, o posto de atendimento ao trabalhador oferece vagas para controlador de carga, ajudante de motorista, mecânico de refrigeração e monitora de ônibus escolar. O Pátio fica na rua José Dias de Castro, número 160, na Vila São José. Em Tatuí, há vagas para repositor de alimentos, jardineiro, operador de telemarketing e esteticista. O Pátio fica na Praça da Bandeira, número 53, no centro. Há vagas em Itapetininga para açougueiro, professor de inglês, psicólogo do trabalho e vidraceiro. O Pátio fica na rua Coronel Afonso, 790, no centro. Para encontrar mais vagas de emprego, é só acessar o site www.empregasaopaulo.sp.gov.br. Nesta terça-feira, as temperaturas caem um pouquinho, mas o calor continua e existe a previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Veja como fica o tempo em algumas cidades da região. Em Itapetininga, a mínima prevista é de 18 graus. Em Jumirim, a mínima é a mesma, mas a máxima chega aos 29. Em Jundiaí, faz mais calor e a máxima pode chegar aos 35. Sorocaba tem mínima de 18 e máxima de 28 graus. Já em Tatuí, a mínima é de 19 e a máxima atinge os 29 graus. A partir do ano que vem, os carros produzidos no Brasil vão ter que sair das fábricas com um chip, o que vai permitir o rastreamento do veículo em todo o país. Se a fiscalização eletrônica está próxima, o motorista que está dirigindo acima da velocidade permitida costuma frear a tempo de não ser multado. Mas essa forma de burlar a lei pode não funcionar mais. A partir de janeiro do ano que vem, os carros zero quilômetro já virão com um chip de rastreamento, uma espécie de placa eletrônica. O aparelho instalado no parabrisas identifica o veículo em qualquer ponto do país. Assim, os órgãos de trânsito poderão localizar carros roubados e fiscalizar a velocidade dos automóveis. O DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, vai instalar em ruas e rodovias antenas capazes de identificar os carros que passarem pelo local. As informações sobre velocidade, regularidade da documentação e multas serão encaminhadas para o DETRAN e também à polícia se o veículo for roubado. A instalação das antenas será de forma gradual e vai começar no segundo semestre de 2013. Segundo o DENATRAN, o chamado CINEAVE, Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos, é mais eficiente do que o atual sistema de fiscalização eletrônica. A câmera hoje é bastante segura em determinadas circunstâncias, mas à noite, com o nevoeiro, se o veículo passa em alta velocidade, ela perde um pouco a sua eficácia. Esse sistema do CINEAVE, não. Ele, a qualquer velocidade, a qualquer hora do dia, em qualquer condição de tempo, ele permite a identificação do veículo. O novo sistema também vai permitir um maior controle do trânsito. A ideia de ter um sistema que permita a identificação por meios eletrônicos é sempre positiva. Quem tem carro usado deverá comprar o chip, que custa R$ 5,00, até julho de 2014. Hoje, o processo de investigação contra o vereador de Sorocaba, afastado, Emílio Rubi, do PSC, teve continuidade com o depoimento de mais quatro testemunhas do caso apurado pela Comissão da Câmara Municipal. Na próxima quinta-feira, será a vez de Rubi ser ouvido. O vereador foi afastado em julho deste ano por improbidade administrativa, suspeito de fazer uso da estrutura do gabinete para produzir material de campanha e também de exigir parte dos salários dos assessores. Atores da novela Carrossel fizeram uma participação especial em um circo montado em Votorantim. A criançada estava ansiosa. Até quem fazia parte da apresentação não podia esperar para ver os atores da novela Carrossel. Eu acordei com muita vontade de vir, daí quando eu fui me preparar, eu já fiquei pensando, vou tirar foto do Carrossel, vou pedir autógrafo, nossa, vai ser muito legal. Quarenta alunos de uma escola de dança de Sorocaba participaram da atração em um circo de Votorantim. Cada um sabia o que queria fazer quando visse os ídolos. Eu vou conversar com eles e vou pedir o autógrafo deles. E as crianças não pararam de ensaiar. Claro, queriam fazer bonito. Eu quero dançar. Você treinou para eles estiverem dançando? Eu já estou treinando. E os atores mirim chegaram. E aí, você está nervoso para estrear no circo? É, está sendo uma experiência muito nova, mas acho que nervoso só está dando aquele friozinho na barriga, mas está tudo bem. No palco, Gustavo Daneluz, que interpreta Mário Ayala, e Stephanie Vaz, que vive Carmen Carrilho, cantaram as músicas que fazem sucesso na novela. Não sei a que a hora é essa, só brincadeira de criança, e ser feliz é o que interessa, e disso a gente não se cansa. Eles mandaram muito bem, numa noite que agradaria aos personagens da novela. A Carmen, ela é pobre, ela não tem dinheiro para isso. E se ela visse o circo, eu tenho certeza que ela ia se apaixonar. Lembra das crianças que estavam na expectativa porque veriam o Mário e a Carmen? Pois elas não sabiam que iam fazer muito mais, iam dividir o palco com os astros. E os dois encantaram a criançada, que não parava quieta na plateia. Eu não quero deixar todo mundo encantado, quero mandar um beijo para todo mundo que está me assistindo. Continue assistindo a TV Sorocaba, que é muito boa, e continue assistindo a novela Carrossel, hein? Muita coisa nova vai vir. E o sucesso de Carrossel repercutindo por todo o país. O Noticidade fica por aqui. Tenha uma boa noite. Se está agora o SBT Brasil. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho